Eu saio de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei as estrelas do céu Eu saio de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei a areia do mar Será que pode contar? Não, não Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu Minha benção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Eu saio de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei as estrelas do céu Será que pode imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu Minha benção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Oh, amor Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim